Na puta! Ah, ah, desgraçado! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, my God! Alright, hold on! I'll be flipping over! Oh, fuck! That one is going to fall down! Yeah, hold on, this might be leaking or something! Oh, fuck! Oh, man! Don't kill yourself! Did you get the NG? Dude, you can't drive it like that! Did you get the NG for me? Yes, it's still recording! Oh, shit! Oh, man! I think it's good! Oh, fuck! No help, no help! Oh! No help, yeah! еюсь? E o pariu! Se me foi a merda! Se me foi a merda! Se me foi a merda! Oh, shit! You alright? Not good! You okay? Oh, shit! You okay? 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 Car, você piece of s**t! F***** V6 Mustang F***** F***** Yeah, você f***** Wanker F***** 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 Você não sabe, você é um idiota, você não sabe, você não sabe, você é um idiota, você não sabe. Você não sabe, você não sabe, isso é um idiota, você é um idiota. Eu tenho uma barata! O que? Eu tenho uma barata? Por quê? Você tem uma barata? Você, você está? Você tem um pouco de acento? Por quê? Você tem uma barata? Uau, não! Eu não tenho nada! Eu tenho um pouco de acento! Eu tenho um pouco de acento! Eu tenho um tudo que eu tenho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá